A CIDADE NO BRASIL 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 CONSIGO GERAR O BOLLETO CONSIGO GERAR O BOLLETO PARA O Número da RESIDência Tava errado Puta que pariu É pessoal Faz as perguntas na caixinha Só pra não me perder aqui no chat Tá bom Então é isso Olha só COT SOT COPE SAP São serviços diferentes Tratei disso aqui uma vez SAP é o plantão Serviço de apoio policial Os pica que vão sempre que a gente precisa Sempre que alguma delegacia precisa Vão correndo lá ajudar Trabalham pro plantão E o SOT são os caras especializados Pra caralho Como se 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 Quando saem do COT E São pra coisas mais específicas Tá É Vamo lá Achei que a data da prova pode ser adiada Por um possível carnaval no Rio Que atrapalharia a realização da prova Você diz logisticamente Assim De conseguir lugar pra realização E tudo mais É Porque pra vocês alunos Essa questão de logística Eu não sei Acredito que não irmão Não acho que uma coisa Atrapalhe a outra Vai atrapalhar a mente dos fracos Né E aí que vocês Que tem vontade Tem que se aproveitar E vocês que estão fraquejando Tem que dar um tapa na própria cara Pra acordar É o seguinte Concurseiro Em reta final Não tem carnaval Ah João Mas pô É Um diazinho pra De breve já Pra relaxar a cabeça galera O efeito do álcool Pra tua cognição Permanece por cerca de 10 dias Atrapalhando a sua cognição Raciocínio E a memorização Então Uma cervejinha no final de semana É uma coisa Tirar um dia pra Estrondar num carnaval Não é Atitude de quem tá estudando Pra um concurso de reta final Não é Tá Muito difícil mulher entrar Claro que não A PSS Cara Ontem inclusive Bruno de Laberte Eu acho que foi o Bruno de Laberte Colocou Uma matéria que Nos últimos 20 anos As mulheres no Serviço de Segurança Pública Cresceram num número de tipo 17 mil Pra 79 mil No Brasil E Porra quem viu no final de semana lá treinando Comigo em Caxi Em Caxi Treinando comigo ali na Vila Militar A Alice Porra Brabíssima Boa de investigação Boa de tiro Porra Tirocínio Nota 10 Não existe essa parada pra gente não O que que acaba É Manchando algumas pessoas na Polícia é a questão da vontade de trabalhar É Mas eu não te falar isso vem do público feminino Ou vem do público Sei lá onde É Tem muita mulher que se esconde Tem muita mulher que quer trabalhar Tem homem pra caralho que se esconde Tem homem pra caralho que tirou Bom Tem todos os perfis mas Não se importe em Ser mulher Tem lugar pra você Mostrar o seu trabalho Aí ó O Igor já Pô carnaval no final de fevereiro Atrapalha em nada Português Na parte de interpretação não tá me irritando muito Colocou o pitch aqui Irmão interpretação é aquela parada É... Não tem como você Pegar assim e Dar uma fórmula de interpretação Mas existem técnicas Tá? Qual o curso que você tá fazendo? Como é que você tá estudando essa parte? Deixa um... Um roupeio Ego homem Se você se livrar do álcool Eu preciso de mais rarvos Acabou aqui meu rarvos Como é que eu vou? Olha só meu sono aqui Fazendo essa live Sem rarvos Tô na guarda hein Não vou curtir carnaval Perguntei pois sou de outro estado Eu não sei como funciona o Rio de Janeiro Em período de... De carnaval O Rio de Janeiro não funciona É... É... Flagelos do nosso estado irmão Mas vai ser como já disseram aí Vai ser antes Fica despreocupado Fala Mi Então... É... 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 Eu acho que aqui no Rio isso é mais uma falta de demanda mesmo Pra que aconteça É... 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 Tem... Lá no... No... No setor administrativo Acho que no CIP Investigação de inquérito Cara... A CORE... É... Jonathan É... É... Você perguntou que... É... 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 A questão não era só aumentar vagas De qualquer jeito assim como foi no meu concurso E em todos os outros da polícia Vão ser chamados mais candidatos TipoING do que o apresentado inicialmente em um edital Qual é o problema Da recuperação fiscal Com o atual edital Caralho O governo não poderia comprometer O orçamento E colocar ali a vaga garantida É comprometer o orçamento De forma prévia Causando um gasto ali pro estado Então esse foi o número de vagas Que deu pra colocar ali Mas cara, fica tranquilo, sempre chama mais Mas eu vou te dizer um negócio E não é papo motivacional É papo pra você focar A sua cabeça, sabe Vocês ficam pensando em uma porrada de coisa Ah porra, é disputada a chave Da viatura Ah porra Posso sentar pra core assim Que eu chegar na polícia Ah Como é que faz pra voar no helicóptero do Saé Cara Foquem agora Vocês tem que vencer obstáculo Pro obstáculo Foquem na prova Foquem em resolver a prova Depois Eu tenho Absoluta Assim Certeza A galera que vai passar por cima Dessa prova aí Triturando ela Vai começar a vir cada vez mais aqui Fazer pergunta Porque aí Gera aquele Aquela empolgação De quem Tá com a mão no muro Né Mas fiquem tranquilos A minha dica Pra vocês Não é Exporra Não é lição de moral É Foca No degrau que vocês estão subindo agora Tá Se motivem com as vontades Lá de cima Pode perguntar Não tô recriminando Perguntar As paradas vão Mas lembrem De na hora que você não tá sozinho Na sala Focar ali naquela matéria Beleza Opa Guilherme Opa Meu Harvus hoje Ainda trabalhar no seu quintal hoje Não Onde irmão Meu pai Ah Recreio Galera Me corrija Se eu tiver errado Mas lá no edital Já não vê isso De onde serão aplicadas as provas Tá escrito o que? A capital Ou em pontos do estado Eu não vi Eu não vi isso lá Mas pode Eu acho que já tá previsto Na minha prova não teve aplicação No interior não Foi tudo na capital Tá Com certeza Jonathan Tem muito candidato bom aí Mas quem falou que você não é um deles Só precisa de uma vaga Foda É aquela parada Quem olha muito pro lado No trânsito Acaba batendo Na frente Freando na hora errada Tomando uma porrada atrás Por isso que os cavalos de corrida Usam aquela parada tampando Pra correr Quanto mais você olhar pro lado Mais isso vai atrasar A tua corrida pra frente Tá Não fica preocupado Perdendo sono Por causa de número De vagas Ou estarem Entre os mil primeiros Beleza? Deixa eu Ver as perguntas da caixinha Enquanto eu olho Perguntar a caixinha Que vocês podiam encaminhar A live Pra algum amigo Ele usa o aviãozinho aqui Encaminha pra algum amigo Que tá estudando Concurso também Como funciona Pra quem é canhoto O manuseio de pistola Como acionar O retém do carregador Deixa eu ver Quem perguntou isso E foi lá fora Foi no story Então não sei Muitas pistolas A maioria delas Tá Já tem O retém do carregador Ambidestro Ou É Cambiável Tá Deixa eu esfriar ela aqui Tá Fria No meu caso Eu sou destro Tá Ele fica aqui Eu aciono aqui Tá No caso De eu ser canhoto Esse mecanismo Internamente A gente consegue jogar Pra cá Pra esse espaço Então eu vou conseguir Fazer a mesma coisa Com a mão esquerda Em pistolas Em pistolas Que não tem Essa possibilidade Tá A gente Fala com o canhoto O seguinte Ele vai tá Na dupla empunhadura Ele vai utilizar Da outra mão dele Pra soltar Mas essa técnica É bom mostrar Assim Pessoalmente Mas basicamente O que eu vou dizer É o seguinte A maioria das pistolas As modernas Todas Tem Ou A capacidade De você inverter O retém do carregador Ou ele já é Ambidestro Como o retém do ferrolho Nas blocos Se era Sancino Tá ok? Existem gansos Na instituição Como nos anos 80 e 90 Eita porra Sempre existem gansos Existem gansos Em qualquer instituição Tá E a gente tem que Desmistificar isso Real A polícia Jundia é outra A polícia hoje em dia Cheia de gente Com vontade De ajudar Muitos ainda Com vontade Só de se ajudar O que não é um problema Tão grande Quanto os gansos Que você falou Porém Tá cheio de gente Como nós Aqui Tá Eu Me dou Porra Doze Às vezes mais do que Doze horas por dia Pra estar ali Trabalhando Entregando Prendendo Porra Vocês me veem Eu não filmo Operação Eu não gravo Vídeozinho TikTok Eu não boto Passa a passo De operação De como a gente fez Pra prender O ganso Porque Eu acho Que isso Enfraquece Tá É A questão Do Da surpresa Em futuras Prisões Né Quem sabe Da primeira fase Do concurso Quem tiver Naquela lista Inicial De aprovados No objetivo Eu boto aqui No Close Friends E mostro Um pouquinho mais Porque eu já sei De que lado De vocês Vão estar E aqui É sendo acessível A um número Infinito de pessoas É difícil De definir isso É Mas Não se engane Ganso tem Na magistratura Ganso tem Na MP Ganso tem Na alergia No Senado Federal Ganso tem Nas polícias Ganso tem Na defensoria Pública Ganso tem No hospital Público Ganso tem Em qualquer lugar Tá Mas tá bem melhor Se é essa comparação Que você quis fazer No edital Cidade do Rio de Janeiro Eu também achei isso Cara Eu vou fazer Do Rio de Janeiro Me deram Conselho Pra tomar cuidado Ao entrar na rua Vou caber Que é favela Isso aqui da Bahia Ó A nossa geografia Quanto a mudança De Asfalto Pra favela Não é muito diferente De Salvador Por exemplo Eu morei em Salvador E Cara É bem fácil Com o tempo Você Principalmente trabalhando Na polícia Conhecer onde é o que Tá O O problema O grande problema É que É uma pauta Que já foi Pedida pelos Fóruns de segurança Que acontecem No Rio de Janeiro Já foi pleiteado Pelas polícias E os aplicativos Ainda não Não entraram Em cooperação Com esse mapa Da criminalidade A gente tem Inclusive Alguns mapas Que utilizam O Google Maps Pra Pra juntar Informações De comunidades De comunidades Do domínio Do tráfico Com A navegação Do Google Maps Tá Eu não sei Eu vou tentar Ver depois Pra vocês Se tem Se dá pra Pra juntar Unir as coisas Uma na outra Porque se der É uma ferramenta Ótima Mas de qualquer forma Você já consegue Consultar Antes de Por exemplo Tomar muito cuidado Com o aplicativo É Ir pra um lugar Que você não conhece Às vezes Só com aquela Preocupação De Porra Vou Vou tomar cuidado Vou ficar olhando Se é feio ou não Pô Tem lugar Que é feio Pra caramba Que é paz Pelo lugar Que é bonitinho Ainda que É inferno Já É Mas é isso Cuidado Com os aplicativos Se der Pra dar uma Consultada prévia No Google Maps No computador Usando o mapa Do sua favelas É bem legal Tá São várias soluções Aí Dá pra gente Tentar usar Não tá aparecendo A caixinha Da pergunta Não Tem É pra você fazer É aquele balãozinho Com a pergunta Agora Eu não tô conseguindo Jogar lá na tela Entendeu Ala Juruna Olha lá Olha aí Caio Porra Galera boa Conectando aí Tô vendo uma galera nova Que não tá aqui Com a gente direto Quem é novo Dá um roupa aí Chance de chamar A mais Além das vagas imediatas Com certeza Já quero entrar no Friends Se fosse igual Dessas meninas Lá do Da América Que faz o Close Friends Pra Pra sensualizar Acho que ninguém ia entrar no meu Acho que a operação Cês querem Zanotto Zanotto Bom dia Zanotto Sair daqui de BM Ir pro centro do Rio Vai ser complicado Primeiro desafio Ó Momento Tá Beleza Vou fazer pra trabalhar Com você Caio Porra Vem que vem Caio Tu só tá muito Administrativo Ultimamente Jardim Jardim Catarina Tu é de Jardim Catarina Já rodei muito Aí Muito Rodava aí todo dia Quando eu tava na equipe De São Gonçalo O Gazinho Infernal Cheio de ganso Pra tudo que é lá Kevin Hunter Bom dia Ebert Salve Salve Rope Rope Salve Essa galera que é nova Dando roupa aí Caralho O policial da Bahia O próprio secretário Já falou que todos Vão ficar na capital É Vem pra cá Capital Mandar meia dúzia Pra Caxias Meia dúzia Pra São Gonçalo Também Não se enganem não Tá Procurar aqui A pergunta É Tava na operação Na recuperação Dos andames Não Eu tava em outra No mesmo dia Cês viram que a gente fez Três Três Prisões Picas No mesmo dia Então Eu tava em outra Lá no mesmo dia Cadê João No exército Houve uma clicagem No fuzil Ajuste de alça e massa Mas nunca entendi Explica Explico Moleza Vamos lá Clicagem A gente tem a nossa alça e massa Do fuzil Tá Mas Qualquer Combate Qualquer engajamento Não ocorre Sempre As mesmas distâncias E nem sempre O armamento Tem os cuidados adequados Pra que aquela alça e massa Por exemplo Se mantenham alinhadas Tá Então O que que acontece De tempos em tempos É importante Você fazer uma aferição Uma clicagem Mesmo no seu aparelho De mira holográfico Como vocês já viram Que tem lá no meu fuzil Como numa luneta Ou num aparelho de pontaria convencional Por exemplo O da Glock Ele pode soundar Pra um lado Ou pro outro Então Por exemplo Eu sempre chego Pra treinar Eu dou uns três tirinhos Aplicando todos os fundamentos De tiro Aqui Só pra ver se Se a mira Tá bem aferida Depois eu Implemento os dias de treinamento Mesmo Que são Estressantes Trabalhando certos fundamentos Em específico Mas Eu sempre começo Com três tirinhos Assim Pra ver se a mira Tá legal Se eu tô acordado Entre outras coisas Tá Então A clicagem É basicamente isso Por exemplo Eu vou pegar um fuzil E vou clicar Aferir aquela mira Pra 150 metros Aí tem lá Todos os ajustes Lógico Pô Uma clicagem De mira Manual É muito mais Trabalhosa Do que uma clicagem De um red dot Por exemplo Mas tem que fazer Tá Senão não adianta nada Combater Atirando em parede Velhinho na rua Peraí Shui Peraí Eu hein Vamos ver Não sou do Catarina não Mas sou do São Gonçalo Falei de lá Porque você estava falando Das favelas e tal Com as suas principais Características De um policial civil Tem que desenvolver Com o tempo Cara eu falo disso direto Tem que desenvolver Eu acho que muito mais assim A gente conversa disso direto Daqui dentro da polícia Nós Lógico que a gente Ele ajustado Aquele nosso padrão De um certo Perfil Cada um Com uma característica Diferente É o que compõe Uma boa equipe De investigação Uma boa equipe policial Não adianta ser Todo mundo igualzinho Mas cara É querência É resiliência É ser multitarefas Entendeu Tem que entender Um pouquinho De cada coisa Entendeu Na hora que a gente Vai procurar É Perfil de ganso Na internet Então Porra Minha equipe Por exemplo Que a maioria Já é Porra Cascudão A moda antiga De tomar termo E ir pra rua Conseguir informação Já sabe Fazer uma busca Em fonte aberta Uma busca em fonte Fechada Ali Já tenho Minhas senhas Que eu Porra Aprendi a pedir Lá na Cint Senhas Pra consultas especiais É Você tem que Ninguém vai te falar Agrega aqui Nesse Teu trabalho Tais conhecimentos Cara Você tem que ser Esse leque Você tem que saber Que pode Ou não pode Ajudar ali Pra não ser Mediano Pra você Ser Um ponto Fala da curva ali Ser melhorado No seu trabalho Conseguir desenvolver melhor E porra Pelo amor de Cristo Parar de reclamar Tá Isso é a principal característica Que todo mundo Tem que desenvolver Porra Tá no plantão Vai fazer um R.O. Sabemos que tem Casas e casos Mas cara Se é uma parada séria Por que não fazer Com vontade Tá entendendo Estudando Estudando Igual um louco Mas tô pecando Na parte física Então não peque mais Tá Não peque mais Vamos começar A dar esse up Na parte física Beleza O Emanuel Tá indo trabalhar Boa Emanuel Vai lá A meta é atrasar Vagabundo Deixa eu abrir as perguntas Bom dia Espero já já estar Ambriando com você Vou cobrar a instrução 50% que você prometeu Pode deixar Prometido Quero ver vocês aprovados Mas tem que ter me Printado na época Eu quero ver Que vocês já me seguiam Naquela época É possível reprovar Dentro da Cadepol É claro que é possível É muito possível Teve muita gente Reprovada na Cadepol Tá É Não só na prova Como no No tiro Dá pra reprovar No Todas as matérias Tem Tem algum tipo De aferição Tá De aproveitamento É Porra Vamos lá Exame social Aí durante a Cadepol E Todo e qualquer tipo De disciplina Pode gerar O seu desligamento Também Tá É Mas o principal fator É não seja cuzão Tá Não seja aquele aluno Que Porra Eu não quero Pular o muro Porque Eu vou ficar roxo Na coxa Ah Professor Eu não vou rastejar Na aula de educação física De táticas operacionais Porque eu vim pra cá Pra trabalhar em cartório E Vai machucar Meu silicone Boa não Tu não veio pra polícia civil Do que não tá em vaga ali Pra trabalhar em cartório Todas as vagas São de tiro Tendo investigador Inspetor Todas as vagas São pra você ser Tira Você vai ficar Você vai ficar lotado Dentro de um cartório Ou dentro de um setor tático Ou dentro de um plantão Isso não tá escrito Na vaga que você tá fazendo prova Na vaga que você tá fazendo prova Também não tá escrito Pra onde você tá fazendo prova Pra qual cidade Pra qual delegacia Você tá fazendo prova Pro estado do Rio de Janeiro Então Porra Cancela um pouquinho Mimimi Da galera que entra Porra Depois do meu concurso Então tá entrando uma galera Que só reclama Pra caralho Cara Isso é o sonho de muita gente E de muitos que tão aí Me ouvindo Agora é o sonho de vocês É É revoltante Ver uma galera reclamando Pro povo Ai cara Porra Não vou conseguir Dormir no plantão Caralho Mas o plantão não é pra dormir Você tem três dias Pra dormir depois Se der pra dar uma pestanada ali Uma relaxada Porra Vamos dormir Fazer um quarto de hora Uma parazinha Caralho Vou trancar a delegacia Deitar lá dentro Se alguém tocar aqui Porra Vou receber de chinelo Cueca A parte que quer fazer um RO E vou atender de má vontade Porra Não é pra isso Que você fez prova Não é Tá Não é um trabalho Ou concurso É um estilo de vida Exatamente Obrigado por responder Minha pergunta O que mais se realiza Na polícia civil Cara Hoje eu me considero Muito feliz ali No setor E no trabalho Que eu realizo Além de conseguir trocar Essa ideia aqui Com vocês Que vocês já repararam Que é uma ideia diferente Que eu não fico Angariando Público Pra ser político Eu não fico Angariando o público Pra Vamos supor Assim Dar cunhar Entendeu? Da vida Mostrar a operação Quero like Porque eu sou Polícia brabo Isso e aquilo Eu mostro as reportagens Os resumos Dos trabalhos maneiros Que a gente faz Lógico Mas eu quero motivar vocês A buscar o sonho De vocês Entendeu? A buscar A realização profissional De vocês É pra isso Que eu tô aqui E na polícia civil Hoje Tando na equipe Que eu tô Me realiza muito Poder fazer Grandes prisões Desmantelar Grandes quadrilhas Grandes organizações Criminosas E bater Principalmente Na liberdade individual De eles E no bolso Que é onde o vagabundo Sente bastante dor Aprender É Uma carga alta Tirar O produto Do receptador De circulação Isso é muito bom Vocês recebem Treinamento Em ICS Incident Command System Esclarece melhor aí Eu não sei o que é A ICS Direito Fala aí Que aí eu te respondo Questão de vocação Exatamente É isso aí Nem faz Porra Vai fazer o que Porra Vai chegar aqui Pra fazer prova Pra fazer mimimi Fala Natasha Moraes Nossa aluna Também O Copi Ramos Tá me assistindo aí Meu parceiro Entrou aqui Cadê ele Tá não Você tá aí ou não Se for perguntar Pra reclamar Nem faz a prova Exatamente Entendeu Da cunhada Da cunhada Já é um verbo Cheguei Bom dia Bom dia Bom dia Nota de corte Se eu chutar Pra prova Da PSG Sou do Espírito Santo Há tanto tempo Sem prova Irmão Vai depender Totalmente Da Do nível Que a banca Vai jogar Porque O nível Dos alunos Tá bom Tem uma galera aí Digo minoria Que tá saindo forte Estudando Desde De que planejou Isso Que pode ser Alguns anos Muitas Muitas Inovações Legislativas Nos últimos anos Tá Então vamos Vamos ter uma nota aí Que eu acho que não vai ser muito baixa não A não ser Que A não ser que venha uma prova muito, muito complicada E E bate essa nota de corte Que tem que lembrar Tem que acertar a metade de todas as matérias Pra não ser eliminado Passando a PRF O treinador Foi bravo Foi Porra Maneiríssimo Bom demais Ver vagabundo se dando mal Só buscar vagabundo de verdade Que ele tá ali Beleza Stephanie Obrigado pela moral de responder perguntas Eu vou sair Para o trabalho Satisfação total E orgulho de instituição policial civil Estaremos em breve com vocês Irmão Tamo junto Método de gerenciamento de crise O CDMR já usa bastante Grandes operações Acredito Vão ser tipo Comandos unificados Ah Tivemos alguns treinamentos Assim Até em grupo mesmo Com essas instituições Os bombeiros A polícia militar Na época dos grandes eventos Mas eu não sei como isso tá hoje Tá Acredito que acaba ficando Para a caixa mais alta Esses treinamentos mais específicos Ih, cacete É, foi o que fez na minha prova Não foi a FGV Mas Foi essa a estratégia Complicar o português informático É possível reprovar Na cadepal Já respondi Essa É possível É Eu gravei a tela Para não ter erro Obrigado pelos incentivos Ah O cara dos descontos Né Que é garantir desconto A Aline perguntou Se na cadepal A gente aprende A atirar de fuzil Aline Já tivemos Churi Sai daí Porra Já tivemos a cadepal Que é A instituição Teve Possibilidade De botar A instrução de fuzil Já tivemos outras Que não teve Entendeu Tudo vai depender De como Vai estar Em material Número de pessoas E tudo mais Para Para poder ter O treinamento Completo De armas Ou não Beleza Você acredita Em carreira única Na PCR Não Não acredito Que seja Tão simples Assim Como Um PRF Por exemplo Aqui a gente tem Um cargo jurídico É Assim Assim considero Eu Mesmo que legalmente A gente possa não se considerar Algumas vezes Que é o delegado De polícia Que faz O meio campo Direto Com 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 Judiciários Certo A meu ver Temos que tomar cuidado Quando a gente busca Certos avanços O que seria De tirar Certas garantias Individuais De um cargo Que já existe Poderia trazer Outro Externo Para um controle Interno Da nossa instituição Imagina Começa-se isso Em vez de dar poder Para quem se forma Na instituição Dá-se poder A um promotor De justiça De fora De outro órgão Dentro de uma equipe Dentro de uma delegacia A gente tem que tomar cuidado Com todas essas coisas Mas eu não acredito Pelo menos nos próximos anos Em um ciclo completo Que vai acontecer Estou indo trabalhar Mas quero mesmo Me atrasar Ganso Vambora Fala Pereira Marcos Boa Parceiro Ele conseguiu pagar O boleto Porra Deixa minha barba Pereira Boa Começa o dia de estudos Você acha o que Estefano Escreve direito Alguém conseguiu Pagar o boleto Um monte de gente Está conseguindo Irmão Sai para a rua De pistola Até ter o curso De fuzil Quem sabe Né Quem sabe Tem coisa Que vocês querem Que Parece que vocês estão Me gravando O que é que faz Aqui para complicar A vida Porra Bom dia Henrique Ô Gomes Seu puto Eu não vou Hoje é a outra Como eu falei Mais cedo Hoje é uma outra Importante Aqui do Baby A gente vai para lá Daqui a pouco E Depois vou resolver Os problemas Todos que eu tenho Para resolver Que é o único Dia de folga Que eu vou ter Entendeu Vamos ver Se tem mais Alguma coisa Aqui Como funciona Canhoto Blá Blá Ah Eu vou já gravar Para vocês Vou tentar gravar Agora Assim que eu Desligar aqui Para não Demorar Não enrolar Muito Essas questões Vou fazer logo O vídeo Da questão Do arranco Carregador Tá ok E E depois Tem a dor O saneamento de pane Isso Toca Essa bodega Para a frente É Então O pessoal Já está começando A ir para o trabalho Já começou A diminuir Bem O número De pessoas Conectadas Então Oito horas Vamos tocar O dia Foi ótimo Mais uma vez Estar trocando Ideia Com vocês Lembrem-se Stop Demi Estar vindo Para a polícia Para doar o sane Parem De reclamar Vocês nem fizeram A prova ainda Valeu Corre atrás do boleto Paguem essa porra E é guerra Irmão Tamo junto Até a próxima Até quinta Quinta não vou faltar não Beleza Eu vou Vou preparar Para vocês Um Programa especial Quinta-feira Tá Calma Henrique Sem spoilers Youtube Came to Youtube Tchau 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 Tchau